Eu fui lá numa japonesa que tem um viveirinho assim, que vende sementes, né? E achei as batatas, aí eu não sei se é lírio que a gente fala, é aquelas flores bonitas, muito lindas. Então, eu comprei, eu nem desenbrulhei, porque hoje que eu vou fazer o plantio dela. Olha aqui, olha aqui, já está vindo as suas flores. Amiga, tem uma que é branca, essa aqui acho que é a branca, vou pôr aqui. Essa aqui já está até furando aqui o buraquinho do papel, olha que gracinha. É três cores, uma é branca, outra é vermelha com uns escadinhos e a outra diz que é cor de amora. Olha, deve ser meio roxinha, né? A cor de amora. Eles são muito bonitos. E depois que eles florescem, que eles acabam, a gente pode deixar no vaso ou tira assim essas batatas aqui, ó. E guarda quando chegar o tempo, a gente planta novamente. Então, eu não sei como que vai ser. Eu vou esperar primeiro, né? Aí depois eu vou ver como que vai ser o desenvolver delas, né? E são três cores, olha. Olha aqui, já vem vindo também a flor. E aqui, eu não sei se aqui tem mais uma flor, se tem duas, se é folhas. Só o desenrolar, que a gente vai saber. E as cores está ali, eu também já não sei mais. Eu sei que tem três cores. Muito linda as fotos que estavam lá. E uma é cor de amora. Então, deve ser uma flor assim, meio arroxeada, né? Uma amora madura, não sei. Deve ser mais ou menos isto. E você vê como que ela tem um capricho, ela é tão brilhadinha com a viagem, né? Então, essa aqui está menos, mas ela também vai ficar linda e maravilhosa. Então, eu vou trazer ela nesse vaso aqui, nessa floreira aqui. Vou plantar as três, tudo numa floreira. Então, daquele mesmo jeito, olha. Vou pôr um esterco assim no fundo, né? Que ele se decompõe e depois vai ficar maravilhoso. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Eu vou pôr um pouco de terra. A terra bem estercada, bem adubada. Deixa eu pegar uma vasilha aqui. Forra aqui primeiro, né? Forra aqui, ó. Essa terra está boa. Maravilhosa. Vou pôr uma batata aqui. Eu quero as três no mesmo. E a outra aqui. Vou dar um esterco assim, ó. E agora, eu coloco aqui dentro da minha terra aqui, que está bem adubada. Olha, deu certinho a terra. Aí eu quero pôr mais um pouquinho dessa compostagem aqui e coloco aqui em volta, que ajuda a segurar também a umidade, né? Da terra. Faço uma camada de terra, de palha morta, ó. Que maravilha. Essa aqui logo vai brotar. Essa aqui logo vai me dar flores. Aí eu evoluindo, eu vou mostrando pra vocês. E aqui agora eu jogo... É bom pra jogar água, ó. Aqui no rabalo. Coloco bastante água pra molhar, porque a terra tá seca, né? E tem uma vazão boa, esse vaso. Então, assim que eu planto minhas flores. E vou deixar ela aqui debaixo de um sombreado também, onde bate bastante claridade, né? E logo elas já vão estar abrindo e eu mostro pra vocês como que ficou, tá? Um beijo a todos. Espero que vocês gostem e compartilhem da parte da vovó Vera. Beijo a todos.